Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotes, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixote, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar. E só lembrando rapidamente que a nossa campanha pra voltar o 4 Coisas original, o formato que deu origem a esse canal, tá no ar, chegar a mil membros é a meta, e se a gente chegar na meta, os membros vão ter acesso exclusivo a uma nova temporada do 4 Coisas. Então você cresceu assistindo o 4 Coisas, faz parte da sua infância, quer ver de volta, é só virar membro, o botãozinho tá aqui embaixo no canal. Fomos acordados hoje com uma notícia muito ruim, uma péssima notícia, mais um grande ator, mais uma grande personalidade do cinema nos deixou. E quando é assim a gente sempre para tudo. Já tinha um vídeo programado pra hoje, mas eu vou deixar ele pra amanhã. A notícia vai ficar um pouquinho velha, mas não tem problema. Porque quando uma grande personalidade nos deixa, eu paro tudo e gravo uma mensagem aqui pra gente lembrar, celebrar, e reverenciar essas pessoas que nos deixam e deixaram esse legado, essa história, que faz parte da vida de todo mundo. E é o caso do Carl Weathers, que aos 76 anos nos deixa o famoso Apollo Creed. Partiu, partiu, mas deixou um enorme legado, um ator que rompeu barreiras, ele fez muitos filmes, é claro, do chamado Black Sportation, filmes voltados ao público afro-americano, mas ele rompeu essas barreiras, como o Rocky, ele é o Apollo Creed, o Apollo doutrinador, e participou de quatro Rockies, um, dois, três, até o quatro, o personagem dele morre no quatro, e até hoje é lembrado porque os novos filmes da franquia Rock se chamam Creed por conta do sobrenome, do apelido, na verdade, do personagem do Carl Weathers. E, como eu disse, ele rompeu barreiras, ele trabalhou do lado do Stallone em todos esses filmes e trouxe um Apollo que não era um mero vilão, ele era um antagonista, mas ele não era um vilão, como depois foi o Mr. T, aquele cara que é o mal da história, como foi depois, principalmente, o Dolph Lundgren com o Ivan Drago, o Rock fez essa transição, né, de um filme de drama para um filme de esporte, de aventura, de simplesmente ir bem contra o mal, e ir subindo na história da Guerra Fria, então virou praticamente uma peça de propaganda. Mas, voltando ao Rock, principalmente o primeiro, mas o segundo também, que é a revanche, o Carl Weathers interpretou o seu Apollo com muita dignidade, trazendo um lutador que sai do gueto, sai da pobreza e vira o campeão do mundo, mas se sente entediado com toda a fama e todo o dinheiro e quer voltar às raízes. É o que conta a história do Rock e o Carl Weathers trouxe isso brilhantemente. Ele também é muito lembrado por Predador, ele é um dos comandos que são liderados pelo Aaron Schwarzenegger, então ele trabalhou com o Stallone e com o Schwarzenegger, ele trabalhou com os dois grandes dos anos 80, e ele é um dos amigos do Schwarzenegger, do Dutch Sheffer, naquele filme, e ele tem um meme, é em Predador que a gente tem um meme do Power Handshake. Que é o braço do Carl Weathers, gigantesco, o braço do Schwarzenegger também, não menos gigante, e eles fazendo aquele toque assim, que ficou famoso na internet, tem gente que nem sabe que é o braço do Carl Weathers que tá ali naquele meme, mas é ele que tá lá, mais uma vez, fazendo a dobradinha com o aço do filme. Ele também fez comédias, trabalhou com o Adam Sandler, talvez a comédia mais famosa dele tenha sido O Maluco do Golf, com o Carl Weathers também, e recentemente a gente viu o Carl Weathers em Mandaloriano, ele participou das temporadas de Mandaloriano, se não me engano das três, acho que ele aparece pelo menos um pouquinho das três, e me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, mas também trouxe um personagem bastante interessante, e com as suas motivações, com as suas maquinações, e ajudou bastante a série ser o sucesso que ela virou. E agora o Carl Weathers finalmente descansa, como diz o próprio Rocky no filme, o tempo venceu o Carl Weathers, que deixa os filmes, deixa o legado, deixa lembranças, deixa muitos fãs e admiradores, ele faleceu durante o sono, ele já tinha 76 anos, faleceu dormindo, em paz, a família confirmou, a Deadline deu a notícia em primeira mão, e a família depois confirmou, que não sabe o motivo, mas ele morreu no sono, ele fez dezenas de filmes e séries, fez muita coisa, tem mais de 70 filmes com o Carl Weathers, então ele teve uma carreira muito longa, 50 anos de carreira, e não menos brilhante, você vê ele em vários lugares, durante os anos 80, 90, e você vê um filme, nem lembra o que é com ele, de repente você está assistindo, de repente aparece o Carl Weathers ali, então ele realmente fez parte, da história do cinema nos Estados Unidos, e é por isso que a gente parou tudo, deixamos de falar do assunto de hoje, para falar de Carl Weathers, para falar do Apollo Creed, para falar dos filmes, e do que ele deixou para a gente, como eu sempre digo aqui no canal, o artista tem essa vantagem, o artista se vai, descansa, mas ficam os filmes, ficam as músicas, ficam os filmes, ficam as séries, fica o legado, fica a arte, a arte é eterna, é tão breve a vida, e tão longa a arte, então, sempre que sentir saudade, dá para ver Rocky de novo, e ver o Carl Weathers, brilhando no filme, e trazendo todo o seu carisma, para o Rocky, como eu falei no 1 e 2, ele tem essa personagem, depois ele treina o Rocky, de antagonista, ele vira um parceiro do Rocky, então é mais uma mudança do personagem, e no Rocky 4, quando ele morre no ringue, tem aquela cena memorável, com o James Brown, de Living in America, porque o Apollo tinha isso, ele entrava de Tio Sam, com a Cartola, e desde o primeiro ele já fazia isso, mas no 4 vira um espetáculo imenso, e ele tem a famosa, o calção com a bandeira americana, então já era uma coisa, porque o Rocky tem muito isso, aquela coisa da América, do final dos anos, década de 70, da recessão, então o Rocky simboliza muito a América da recessão, e o Apollo, ele é justamente a lembrança da América Grande, a lembrança dos Estados Unidos, e o Rocky é aquela coisa, dos Estados Unidos, do cara abandonado, do cara fracassado, e que quer provar que não é um fracassado, então é uma história que, não é à toa, o Rocky estreou na comemoração dos 200 anos da independência dos Estados Unidos, justamente para levantar esse moral do americano, que estava bem baixa, naquela final da década de 70, estava em recessão econômica e tal, mas então, Carl Reathers vai, mas fica o filme, e fica também essa homenagem do 4 coisas, a esse ator, que eu não podia deixar de gravar, deixa aqui embaixo sua mensagem, como os personagens de Carl Reathers, apareceram na sua vida, e qual homenagem você quer deixar, e daqui a pouco tem mais vídeo aqui no canal, já estão aparecendo na tela opções, para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, até mais, até breve, até já, tchau. 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 Tchau.